Ano novo, vida nova, carro novo no Charlão. No Jardim do Charlão, todos os nossos carros são revisados, perenciados com ótimas procedências. Feliz ano novo, feliz 2011, com muita saúde e com muita paz. Não compre o seu carro antes de visitar o Charlão. 2011 eu pago pra você. IPTU da sua casa, pago IPVA do seu carro 2011 e pago material escolar da sua filha. Não preocupe com isso não. Pode comprar seu carro, financiado na loja do Charlão. 3906000, tem um site mais visitado, www.com.br